O pé na estrada A vida vai roubando Porque não tem tempo a perder Tantas estradas, tantas viagens Aonde vão levar Um coração que já se cansa De tanto procurar Um caminho ligar cedo O portão de ancora Aonde está, será que existe Mesmo esse lugar Um caminho ligar cedo O portão de ancora Aonde está, será que existe Mesmo esse lugar A vida é uma estrada E a gente sabe aonde vai chegar Você é livre pra escolher Seu jeito de viver e de pensar Todos os caminhos, menos um Levam a lugar nenhum O tempo vai passando E já é hora de mudar Pra outra estrada Pra outra vida Aonde vale a pena viver Mas só Jesus pode levar Você pra lá Abra o caminho Seu jeito é um caminho E pra outra vida Um sentido pode dar É Jesus Cristo Melhor amigo O tempo e nessa sua vida Vai mudar Abra o caminho Seu jeito é um caminho E pra outra vida Um sentido pode dar É Jesus Cristo Melhor amigo O tempo e nessa sua vida Vai mudar Uh, uh, uh Aplica a despreção O carinho que pra ver Um sentido pode dar A Jesus Cristo O que é que nessa sua vida vai lutar A brincadeira do Senhor A brincadeira do que a vida tem sentido para lutar É Jesus Cristo O que é que nessa sua vida vai lutar